E no dia de Natal vamos falar de três livros que li este ano e que são muito natalícias. Começar pelo Christmas Books do Charles Dickens. Eu comprei nesta edição da Wordsworth Classics. Se estiverem à procura de clássicos que queiram ler em inglês, estas edições, mesmo novos, são muito baratinhas. Normalmente costumam ser entre os 3 e 4 euros. E às vezes quando são aqueles calhamassos mesmo grandes, vale a pena o preço. Nem sempre as capas são muito bonitas. Esta do Christmas Books, eu pessoalmente gosto. Mas nem sempre são assim tão bonitas. Eu li dois contos do Charles Dickens. Li A Christmas Carol e The Chimes. Que são os dois primeiros contos presentes neste livro. Este livro tem 5 contos, mas eu decidi este ano ler só dois. O A Christmas Carol é aquela história do Mr. Scrooge. Que toda a gente já ouviu falar. Ou que já ouviu adaptações cinematográficas. Adaptações de animação. E por isso mesmo foi uma leitura que foi muito fácil acompanhar. Acho que até está muito divertido. Até a maneira como a história está escrita. O The Chimes. Confesso que não fiquei muito fã. Não é assim. Como é que vou explicar? O The Chimes são os sinos de uma igreja. E a história é sobre um pobre que costuma estar ao pé da igreja. À espera que alguém dê algum tipo de trabalho. Normalmente entregas de recados ou de produtos. E o conto perde-se um bocadinho a falar sobre qual a posição das pessoas ricas em relação aos pobres. Muitas vezes a posição é que os pobres não valem nada. E os pobres têm essa própria ideia. E houve aqui umas partes que realmente achei um bocado maçudas. A posição de algumas personagens também estava a me irritar. Também me estava a custar um bocadinho a leitura. São contos pequenos. Mas este foi um que me custou um bocadinho a ler. E por isso mesmo não gostei tanto. A parte sobrenatural. Pela parte em que a personagem principal. Que eu infelizmente já não me recordo do nome. Tenta chegar aos sinos da igreja. E tem um sonho em que vê o futuro da filha. E as desgraças que poderão acontecer. Se ele morrer. Uma série de coisas assim um bocado fantasmagóricas e macabras. Essa parte é muito interessante. A outra parte anterior. Acho que é um bocadinho desnecessária. Mas eu já ouvi dizer que o Charles Dickens era pago à palavra. Por isso. É normal que ele de vez em quando comece a escrever coisas por escrever. Outro livro que eu li. Também este ano. Pela primeira vez. Foi. How the Grinch Stole Christmas Do Dr. Seuss É um livrinho. Muito pequeninho. As ilustrações. São muito giras. A história é ligeiramente diferente. Dada pela apresentação cinematográfica. Mas. Nós conseguimos ver muitas das coisas. Muitas das rimas. Muitas das partes da história. No livro. E isso é muito, muito giro. E para mim a melhor lição. A parte mais giro do livro. E também do filme. É esta parte que eu vos vou ler. E o Grinch, com os grinchos, Feet, ice-cold in the snow. Estou puzzling and puzzling. How could it be so? It came without ribbons. It came without tags. It came without packages, boxes or bags. And he puzzled three hours Till his puzzler was sore. Then the Grinch thought of something he hadn't before. Maybe Christmas, he thought, doesn't come from a store. Maybe Christmas, perhaps, means a little bit more. E eu acho que esta parte, para mim, é genial. Porque hoje em dia, e isto é um livro que foi escrito há mais de 50 anos, Cada vez é mais comercial, cada vez é só sobre as prendas e receber prendas. E acho que é importante, vez em quando pararmos e percebermos que o Natal existe mesmo quando não existem prendas. Porque o Natal tem a ver com a união das pessoas e celebrarmos uns aos outros e estarmos uns com os outros. Outro livro que li e que também gostei muito. Foi um livro que li em conjunto com a Patrícia, que é o Letters from Father Christmas, do Tolkien. Eu já ia pensar, bem, eu vou com certeza que vou gostar deste livro. Até agora tenho gostado sempre de tudo de Tolkien, por isso. Estava pronta para gostar dele. Mas, ainda é melhor do que eu estava à espera. Durante 20 anos, sensivelmente, 1920, entre 1920 e 1943, Tolkien escreveu uma carta aos filhos como se fosse o Pai Natal. E não era apenas escrita, porque o Tolkien inventou, ou disfarçou a sua maneira de escrever, escrevendo de maneira tremida, como se o Pai Natal realmente fosse muito velhote e que realmente tremesse muito porque estava muito frio no Pão Norte. Ele conseguiu fazer isso. Criou personagens como um dos ajudantes do Pai Natal, que é o Urso Polar, que é uma personagem geríssima, que também escreve e tem um tipo de escrita muito particular também. inventou um alfabeto, penso que seria o alfabeto Pão Norte, não tenho a certeza, já não me recordo. Muito bem. E, juntamente com a parte escrita, enviava também desenhos, que são simplesmente deliciosos. Na minha edição, há alguns desenhos é difícil ver, por estarem muito pequeninos. E o papel deste livro é mais grosso, torna difícil às vezes quebrar a lombada para conseguir ver as ilustrações. Em todas as cartas, há cartas maiores, há cartas mais pequenas, o Tolkien vai assumir-se como personagem de Pai Natal e vai contar aos seus filhos peripécias que têm acontecido no Pão Norte. Vai falar sobre... Conta-nos também as peripécias que o Urso Polar tem. O Urso Polar é uma personagem super cómica, está sempre a meter-se em sarilhos, quando achas que é tudo calmo e que nada mais vai acontecer. O Urso Polar faz das suas, o que o torna uma personagem super engraçada e super fofa e que vale... que enriquece imenso as histórias do Tolkien. Existem imensas peripécias ao longo dos 20 anos em que... os quais 20 anos em que o Tolkien escreve. Ele não perde o fio à meada e se num ano acontece uma coisa, no outro ano a seguir, ele por vezes continua a narrativa, por exemplo, se ele diz que num ano que não vai haver a aurora boreal porque... já não lembro porque... já não recordo porque... que é uma coisa que não vai existir durante dois anos. Durante os dois anos a seguir, ele realmente relembra que... isso não vai existir por causa do acontecimento há dois... devido ao acontecimento de há dois anos. é muito interessante ver que ele não perde o fio à meada, que não cria erros... e que tem sempre alguma coisa a dizer, mesmo que sejam cartas rápidas. e que os miúdos também lhe escreviam e... os miúdos escreviam-lhe antes, ele respondia na carta de dezembro. Às vezes escrevia-lhes até antes. É muito giro, é muito giro. Vale mesmo a pena ler. Se tiver a oportunidade de... de ver um livro ou de ler um livro, recomendo imenso. Destes três livros, já leram algum? Que outros livros natalícios ou que os recordem o Natal... me podem recomendar nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que estejam a ter um bom Natal. E até ao próximo vídeo. Tchau!